Isaías 43, 13, abra sua Bíblia, é muito conhecido o texto Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos Operando eu, quem impedirá? Eu quero trazer uma palavra para você sobre o Deus que nunca deixou de agir O Deus que nunca deixou de agir Aqui na minha introdução eu quero falar que Deus nunca deixou de agir porque Deus vive na eternidade Eternidade não tem tempo Eternidade não tem passado, presente e futuro Deus vive na eternidade, meu irmão Para a gente entender isso, meu filho Eu vou falar aqui dez horas sobre o assunto e você não vai entender nada Porque a mente eterna de Deus Está numa dimensão tão grande que a gente apenas pode ter um relampejo De entender essa grandeza de Deus Deus não trabalha em nenhum tempo humano, Ele é Então Deus nunca deixou de agir porque Ele vive na eternidade O Salmo 90, versículo 2 e 4 diz Antes que os montes nascessem e que tu formasse a terra e o mundo sim De eternidade em eternidade tu és Deus Mil anos são para ti como o dia de ontem, como a vigília da noite que passou Então Deus não conta tempo Deus nunca deixou de agir antes da fundação do mundo, da fundação dos planetas Num tempo de eternidade que eu chamo para você entender eternidade passada Porque a eternidade não é nem passada nem presente no futuro Mas para entendimento humano, eu estou falando da eternidade que para nós já passou Deus antes de formar o planeta terra Deus estava agindo na construção do seu reino Em Ezequiel capítulo 28 fala da criação de Lúcifer antes da queda Desde o dia que eu te criei, eu te estabeleci no alto monte de Deus Então, Deus já estava agindo antes de aparecer planeta terra Antes de aparecer via láctea, que é a galáxia que nós estamos Antes de aparecer qualquer planeta, Deus já estava agindo Deus nunca deixou de agir na manutenção do seu reino Quando Lúcifer se levanta numa rebelião Para tentar causar um dano ao reino de Deus E tentar ser semelhante a Deus Diz lá Isaías 14, a partir do versículo 12 Subirei até as mais altas nuvens Serei semelhante ao Altíssimo E o Senhor diz, eu vou te abater até o inferno Apocalipse 12, 4 diz que o dragão levou com a sua cauda Um terço dos anjos Não foi uma brincadeirinha Satanás levou um terço de todos os anjos dos céus Mas fique tranquilo, se você aprendeu matemática A matemática é muito simples Se o diabo levou um terço, Deus possui dois terços Significa que para cada capeta tem dois anjos de Deus Fica tranquilo Satanás sempre vai perder Sempre vai perder Você com Deus é a maioria sempre, meu irmão Deus nunca deixou de agir na manutenção do seu reino Deus nunca deixou de agir Porque é característica da divindade A Bíblia diz em Gênesis 1 que a terra era sem forma e vazia O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas Deus não estava parado nem dormindo numa rede no céu Ele está sempre agindo E ele, Jesus, declara em João 5, 17 Meu pai trabalha até agora e eu também E aproveito para abrir um pequeno parêntese aqui Para dar alguma informação, algum mal informado Eu já vi crente dizendo Senhor volta logo, eu não aguento mais trabalhar Volta logo Jesus, arrebata a igreja Me tira daqui que eu não aguento mais trabalhar Eu tenho uma notícia para te dar No céu vai ter trabalho Você está precisando ler mais um pouquinho a Bíblia É porque você está fazendo uma confusão do trabalho com cansaço e fadiga No céu vai ter trabalho Eu te provo, não vai ter cansaço nem fadiga Por que pastor no céu vai ter trabalho? Porque em Apocalipse diz que o Senhor vai nos fazer reis e sacerdotes Indica função Indica trabalho Você no céu vai ser rei e sacerdote Ou você acha que quando Jesus declara Meu pai trabalha até agora e eu também Quer dizer, o reino de Deus está em atividade, em ação, em trabalho E agora quando a trombeta soar Diz, atenção céu, para Vai chegar os vagabundos da terra O céu vai parar A vagabundagem vai chegar De eternidade em eternidade Com os anjinhos para lá e para cá Sem fazer nada Deixa eu te dar uma notícia Só tem um lugar que na eternidade não vai trabalhar O indivíduo vai ficar assim É no inferno Se alguém não quer trabalhar na eternidade Tem alguém aqui que não quer trabalhar Ou todo mundo está afim de trabalhar na eternidade Tá? É melhor você trabalhar Porque só tem um lugar na eternidade que não vai ter trabalho É no inferno É pranto e ranger de dente Portanto Eu quero dizer para você Que Deus nunca deixou de agir Porque é característica dele Deus nunca deixou de agir Porque ele sustenta todas as coisas Então ele tem que agir Colossenses capítulo 1 A partir do versículo 15 diz Porque nele foram criadas todas as coisas Que há nos céus e na terra Visíveis e invisíveis Sejam tronos, sejam potestades, sejam dominações Tudo foi criado por ele e para ele Ele é antes de todas as coisas E todas as coisas subsistem por ele Deus nunca deixou de agir Porque o seu próprio nome do texto que eu acabei de citar Indicação Antes que houvesse dia Eu sou É Jeová É Yavé Esse eu sou Um Deus que sempre age Sempre vai agir E ninguém vai impedir Um Deus que sempre realizou Continua realizando E que vai realizar Um Deus que fez Que faz E vai continuar fazendo O Deus que você serve O Deus dessa igreja Nunca deixou de agir Então meu amado Mediante a isso Eu quero trazer uma palavra profética para você Se esse Deus nunca deixou de agir Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida Número 1 A Bíblia diz Que a terra era sem forma e vazia Isso é Isso é A terra era caótica A terra era feia A terra era desprezível A terra era improdutiva Quando Deus começa a agir Ele dá ordem Ao caos Ele dá forma e ordem ao caos E disse Deus haja luz E ouve luz E faz separação das águas E separa a água da terra E faz erva verde E faz os luminários E faz animais E diz lá O último versículo Do capítulo 1 E viu Deus Que tudo o que ele fez Era muito bom Então aqui vai a palavra profética Para você Eu não sei Se tem alguma área Da tua vida Que está caótica Eu não sei Se tem alguma área Da tua vida Que está bagunçada Não sei se é teu casamento Não sei se é tua família Não sei se é teu negócio Eu não sei o que é Mas uma coisa eu sei Se você permitir Deus agir Deus vai dar ordem E formar Onde está caótico Porque Deus tem poder Para fazer isso Quem sabe Aqui tem alguém Que cuja história Se pareça um pouquinho Com a história de José Você já parou Para pensar E analisar A história de José Aos 17 anos Ele é arrancado Abruptamente Da sua casa Por ciúme e inveja De seus irmãos E vendido como escravo Um garoto Na fase de adolescente Uma menina 17 anos 15, 16, 17 Quando sofre Uma ruptura Emocional Violenta Pode virar Um esquizofrênico Ele era o queridinho Do papai Ele é arrancado Abruptamente Da casa Do pai e da mãe E lá No Egito Ele é Traído É cometido Uma injustiça Quando ele era fiel Lá no Egito Ele vai para a prisão O pior lugar que tem E é esquecido lá Talvez a sua história Possa se parecer Alguma coisa Talvez você pode ter sido Rejeitado Na sua família Talvez Traído Quando você sempre Fez o melhor Talvez Esquecido Num lugar de desgraça Mas o Deus Que nunca Deixou De agir Escuta Que eu vou te falar Talvez você chegou aqui Essa noite E está vivendo Um problema Terrível Na sua história E você diz assim Será que Deus sabe Quem eu sou? Será que Deus está vendo O que está acontecendo? Olha o que é que O profeta Isaías Diz no capítulo 49 Versículo 15 Pode uma mulher Esquecer-se Tanto do filho Do filho Que cria Que não se compadeça Dele Está fazendo uma pergunta Pode uma mãe Esquecer do filho Que cria Do filho Do seu ventre É muito difícil Amor de mãe É o amor Mais profundo Mas pode Aí ele vai falar Cerca de Deus Pode uma mulher Esquecer-se Tanto do filho Do filho Que cria Do filho Do seu ventre Que não se compadeça Dele Ainda que ela Se esquecesse De ti Eu Todavia Não me esquecerei De ti Ei Deus sabe tudo Você pode estar Num calabouço Da vida Você pode estar Esquecido Num lugar terrível Mas o Deus Que nunca deixou De agir Tira José Da cadeia E coloca ele Como governador E é profético Para a sua vida O Deus Que nunca deixou De agir Pode tirar Você De qualquer De qualquer Situação E te colocar Em lugar De glória A ele A glória A ele O louvor E a ele A honra Meu amado Irmão O Deus O Deus Que nunca Deixou De agir Você lembra De Israel No deserto Eu já passei Por aquele deserto Mais de dez vezes Você olha Aqui o Rio de Janeiro Que tem montanhas As montanhas São esverdeadas Azuladas Porque tem matas Porque tem árvores Quando você Atravessa o deserto Do Sinai As montanhas São amarelas Porque não tem mato A montanha É de pedra E de um barro Amarelado Você anda Horas e horas De ônibus Para achar um capim Naquela potroca Nem capim nasce O deserto É o lugar Mais improdutivo Do planeta Terra O deserto É o pior lugar Não nasce nada De vez em quando Aparece um oásis Depois de uma hora e meia Duas Você andando em estrada Agora pare para pensar Quase dois milhões De pessoas Quarenta anos Comida todo dia Água brotava Da rocha Deus abria caminho Onde ninguém Imaginava Banquete de carne No meio do deserto Meu irmão Eu acho que você Não está entendendo Acho que você Não está entendendo O Deus Que supriu Todas as necessidades De um povo No pior lugar Do planeta Terra Você vai querer Me convencer Que no Rio de Janeiro Que se estraga Toneladas de alimento Deus não vai Te sustentar Meu irmão Deus vai agir Na sua vida Porque para Deus Não tem geografia Para Deus Não tem lugar bom Ou lugar ruim Onde Deus age Tem factura Onde Deus age Tem sobra Onde Deus age Ele sustenta Meu amado O Deus Que nunca Deixou de agir Você lembra Da tempestade De Marcos Capítulo 4 Versículo 35 Diz que bateu Uma tempestade Jesus estava No barco E haviam Barquinhos Em volta Significa que o barco De Jesus Era o maior Pode ler lá o texto A tempestade Bateu Jesus no barco E estava entrando Água no barco Onde Jesus estava Como é que é Pastor Entrando água No barco Que Jesus estava Água na Bíblia Um dos símbolos De água É só você ver Os salmos de Davi É tribulação Adversidade As muitas águas Têm me encoberto Está falando De tribulação Está falando De adversidade Agora olha Que simbologia Tem nisso aí Quem estava No barco Jesus E o barco A água estava Entrando aonde O barco É embarcação Fala da minha vida Ué Jesus na minha vida Entra água Quer dizer Que mesmo Que Jesus Esteja na embarcação Da sua vida Tem tribulação Quer dizer Que a presença De Jesus Não anula A tribulação Estava entrando Água Agora escute O que eu vou te falar A presença De Jesus Na embarcação Da nossa vida Não significa Ausência De tempestade Se eu falasse Só essa frase Eu ia deixar Irmão sair daqui Com a pulga Atrás da orelha Meu Deus do céu Vai vir mais água Ainda O pastor Está falando Isso O barco Estava quase Naufragando Tinha água De tudo Que é lado Mas calma Tem uma segunda frase A presença De Jesus Na embarcação Da nossa vida Não significa Ausência De tempestade A presença De Jesus Na embarcação Da nossa vida Significa Que jamais O barco Vai afundar Mas entra água Afundar não Agora preste atenção O que Jesus faz Jesus repreende O vento Causa E repreende O mar Efeito Presta atenção No mar da Galileia Que eu também conheço Um pouquinho De vez em quando O mar é um lago Bate um vento E levanta a onda De três metros De altura Então imagina Se Jesus Repreendesse Apenas o vento Então vamos lá Repreendeu o vento O vento parou Uma onda De três metros Segunda onda Dois metros e meio Terceira onda Dois metros Quarta onda Um metro e meio Quinta onda Um metro Até cessar Talvez mais uma onda E aquele barco Fosse a pique Porque estava entrando água Então Jesus Repreende A causa Vento Vento Aquieta-te Cala-te E repreende O efeito Ele vai na causa E vai no efeito Sabe por quê? Porque só ele Possui a onipotência Isso é Só ele tem poder De controlar Causa e efeito O homem O homem De vez em quando Controla a causa Bomba atômica Mas não controla o efeito De vez em quando O homem Controla o efeito Mas não controla a causa Pragas, moléstias Vírus Tem aqui uma vacina Está combatendo efeito Mas não tem poder De controlar a causa Agora O Deus Que nunca Deixou De agir Ele vai interromper O que está Causando o problema E vai lá No resultado Na consequência No efeito E trava Calma Aquele que vai resolver A tempestade Da tua vida Ele vai agir Na causa E ele vai agir No efeito Esse é o Deus Que nunca Deixou De agir E eu tenho uma palavra Para você Se você quer receber Porque eu não posso Obrigar ninguém Mas posso profetizar Você quer receber? É? Então quando eu acabar De dizer isso aqui Quando eu terminar Deixa eu terminar Aí você pode dizer Eu recebo É para mim Eu tomo posse Então escute O que eu vou te falar O Deus Que nunca Deixou De agir Nada Prevalecerá Contra Você Isaías 59 Versículo 19 Diz que Vindo o inimigo Como correntes De água O Espírito Do Senhor Arvorará Contra ele A sua bandeira Deuteronômio 28 7 Diz que o inimigo Vem por um caminho Mas foge por sete Por que hein? Por que o inimigo Vem por um caminho E foge por sete? Eu vou te explicar O texto está dizendo Que quando o inimigo Ataca Ataca de maneira Organizada E com força total É esse o sentido Do texto Hã? O inimigo Vem contra você Por um caminho Ele vem planejado Com tudo que tem direito Com força total Aí o Deus Que nunca deixou De agir Entra em ação Meu filho Não sobra ninguém Você já viu polícia Quando chega E tem bandido Um vai para a direita Outro vai para a esquerda Outro pula muro Outro sobe na árvore Outro corre para o outro lado É a mesma coisa Deus agindo Capetada toda Espalhada Cada um sai por um lado Ei Nada prevalecerá Contra você O Deus Deus Que nunca Deixou De agir Pode ter certeza Do que eu vou te falar Ninguém Impedirá O seu agir Ninguém vai dizer Para Deus Que Ele não vai abrir A porta para você Ninguém vai dizer Para Deus Que Ele vai cumprir A promessa Que Ele fez a você Ninguém vai dizer Para Deus Que Ele vai mudar Essa situação Ei irmão Olha o texto Que eu li Isaías 43 13 Antes Que houvesse dia Eu sou Ninguém Há Que possa Escapar Das minhas mãos Operando eu Quem impedirá Ele está desafiando Quem é que vai me impedir Quem é que vai dizer Para Deus Que Ele não vai fazer Quem vai dizer Para Deus Que Ele não vai abrir A porta Para você Meu irmão Escuta esse texto De Jó 42 2 Eu bem sei Que tudo podes E que nenhum Dos teus pensamentos Podem ser impedidos Aqui comigo Se o que Deus Pensa Não impede Imagina o que Deus fala Oh meu irmão Eu bem sei Que tudo podes E que nenhum Dos teus pensamentos Podem ser impedidos O que Deus pensa Acontece O que Deus pensa Faz O que Deus pensa Age E ninguém Pode impedir Imagina Quando Deus Libera Uma palavra A teu favor Meu Deus Agora escute O que eu vou te falar Eu vou para a parte final Da minha palavra Escute Eu vou mostrar Para vocês Algumas características Como é que Deus age Agora presta atenção O que eu vou te falar Eu vou falar Terrivelmente Superficial E eu te explico Por que Primeira Coríntios 13 Diz Que em parte Conhecemos Em parte Profetizamos Vemos como Que por espelho O apóstolo Paulo Diz em Romanos 1 19 Que o que de Deus Se pode conhecer Neles Se manifesta Então aprenda Deus É muito 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 Mais Do que o que está Escrito aqui O que está aqui É o que a mente humana Pode entender E perceber Porque Deus É muito mais Do que a Bíblia diz Eu já falei No início Da mensagem Deus tem Uma mente Eterna E nós temos Uma mente Limitada Então Deus Só manifesta A cerca Dele Algo Que eu possa Entender Porque ele É muito 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 Mais Além do que está Aqui Então eu vou te falar Muito superficialmente Como é que Deus age Porque é muito 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 Além do que eu vou falar E para provar isso Eu começo logo Com a primeira característica Que está em Isaías 55 8 e 9 Os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Os meus caminhos Não são os vossos caminhos Assim como os céus Estão mais altos Do que a terra Assim os meus caminhos São mais altos Do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos Do que os vossos pensamentos Primeira característica Da ação de Deus Ele age Em uma instância Que nós não entendemos Nem penetramos Olha o hino de adoração De Romanos O hino de adoração De Paulo Em Romanos 11 33 e 34 A profundidade Das riquezas Tanto da sabedoria Como da ciência De Deus Quão insondável São os teus juízos Agora ele vai dizer uma coisa Quão Inescrutáveis Isso é Impenetráveis São os teus caminhos Então Deus age De uma maneira Que está acima Do que você pode entender Do que você pode entender Deus age De uma maneira Acima Daquilo que você pode compreender Essa é a primeira Segunda característica Da ação de Deus Do agir de Deus É que Deus age Pelo poder Da sua Palavra E disse Deus Haja luz Chegou um anjo E disse Só daqui a 24 horas Estamos consertando O gerador Aqui do céu Como é que foi? E disse Deus Haja luz Houve luz Poder da sua palavra O salmo 33 Versículo 9 Diz Falou E tudo se fez Mandou E logo Tudo apareceu Hebreus 1 3 Diz Sustentando Todas as coisas Pelo poder Da sua Palavra Deus fala Acontece Deus fala A porta se abre Deus fala O milagre é realizado Deus fala E vai acontecer Deus age Por caminho Que você não imagina Deus age Pelo poder Da sua Palavra E Deus age Nessas três dimensões Aqui que eu vou te falar A ação de Deus Passa por essas três dimensões Passa por outras Essa aqui é que eu consegui entender Se amanhã um pregador Vim aqui dizer que O agir de Deus Passa por sete dimensões Pode acreditar Porque a única Revelação Total É essa aqui A de qualquer Pregador É parcial Ok Se você também Vier um cara Chegar aqui no público Dizendo Olha Deus Me revelou Tudo sobre isso A casa caiu Está falando Bobagem Asneira Ou porque É neófito Ou porque É vaidoso Porque Deus Não revela Tudo a ninguém É nenhum pregador A única Revelação Completa É essa aqui Todas as outras São relativas Baseadas Nessa aqui Ok Então olha Três dimensões da ação de Deus Está lá em Efésios 3 20 e 21 Ora Aquele que é poderoso Para fazer Isso é Para agir Aquele que é poderoso Para fazer Tudo Completo Mais abundante Com sobra Além Numa dimensão Inimaginável Todas as vezes Que Deus vai agir Ele não deixa Nada pela metade Ele não deixa Nada incompleto Por isso que Paulo Diz em Filipenses 1 6 Que aquele que começou Em voz a boa obra Aperfeiçoará Até o dia de Cristo Deus não deixa Nada pela metade Deus quando vai agir Tudo Completo Mas só que ele não faz Completo Ele faz com sobra Mais abundante Ele faz para sobrar Deus não trabalha Com conta gota Deus não trabalha Com medida exata Deus sempre trabalha Com sobra Então quando Deus vai agir Ele age de maneira completa Ele age com sobra Ele age além Você nem pensa Você nem imagina Lá na frente É além É além É além É além É além de tudo Que você fala De tudo que você pede De tudo que você imagina Além Uma outra característica Da ação de Deus É que Deus sempre age No tempo certo O relógio da providência divina Não anda atrasado Nem adiantado Sempre na hora certa Escute o que eu vou te falar O homem O ser humano Eu e você Trabalhamos com cronos Hora Minuto Dias Meses Anos Isso aqui é chamado cronos Deus Deus não trabalha com cronos Deus trabalha com cairós Deus trabalha com plenitudes De tempo Havendo Deus Antigamente Falado aos pais Pelos profetas Nos falou Nesses últimos dias Pelo filho Então preste atenção O que são Últimos dias De um mês Para nós Se você perguntar Ou ver uma propaganda Na televisão Atenção Em junho Últimos dias do mês Liquidação O que são últimos dias? 25 26 27 28 29 30 Concordam comigo? Isso é cronos Últimos dias do ano 27 28 29 30 31 de dezembro Agora vamos voltar para Deus Hebreus 1 1 Havendo Deus Antigamente Falado aos pais Pelos profetas Nos falou Nesses últimos dias Pelo filho Últimos dias Para Deus Começou a mais de 2 mil anos Quando Jesus Aparece na terra Começou os últimos dias Você quer entender O tempo de Deus? Você acha Que Deus está atrasado? O que você tem que entender É o seguinte Quando o cairóis de Deus Cruza No cronos do homem A porta se abre O milagre acontece A resposta chega Calma Deus não anda atrasado E tem uma outra coisa Você vai entender Aqui só tem gente inteligente Deus decide na eternidade Que vai te abençoar Já está feito Já está realizado Só que Deus sabe Que eu e você Precisamos de tempo Ele não precisa de nada Quem precisa de tempo Sou eu e você Então Ele já fez Na eternidade E só está chegando A hora Do tempo de Deus Manifestar O que ele já agiu Na eternidade Ou você pensa Que Deus age Na hora que eu estou orando Pedindo a solução Aí Deus Meu Deus do céu Tem um irmão lá em Pilares Pedindo lei Aí chega um anjo Tem outro lá em Caxias Ih, chegou agora um de Nova York Meu irmão Deus já agiu Só está chegando A hora dele na tua vida Para você ver um milagre A porta aberta Agora escute O que eu vou te falar Porque é verdade Características Da ação de Deus Na maioria das vezes Deus age você Não vê Não ouve Não entende Não percebe E Deus está agindo Dorme meu filho Com um barulho desse Na maioria das vezes Você não vê Você não ouve Você não entende Você não percebe Mas Deus está agindo Quem te falou Que Deus tem que dar Alô Atenção Assembleia De Deus de Pilares Alô Irmão Vou começar a agir Meu irmão Na maioria das vezes Você está aqui Deus está agindo Lá naquela causa Que você não vê Não entende Não percebe E não sente Mas Deus está agindo Deus está agindo Você não vê Você não ouve Você não percebe Você não entende Mas Deus está agindo Deus está agindo Deus está agindo Meu irmão Escute que eu vou te falar Para você entender Se Deus autorizasse Pegar a vida de qualquer crente Não é de pastor não Qualquer um de vocês aqui Eu vou mostrar O que acontece No mundo espiritual Que ninguém vê Vou botar aqui nesse telão Se Deus pegasse Se Deus pegasse a vida De qualquer um de nós aqui Qualquer crente Eu vou mostrar para você O que acontece No mundo espiritual Que ninguém vê E colocasse aqui no telão Rapaz Sabe o que tu ia ver? Tu ia ver Seta do inferno Dardos inflamados Demônios agindo contra você E você ia ver os anjos de Deus Esse aqui não Sai fora Sai daqui rapaz Esse aqui é de Deus Não toca nesse aqui não Sai da frente ali Abra aquela porta ali Meu irmão Você não vê Você não ouve Você não sente Você não percebe Você não entende Mas Deus está agindo por você Para terminar minha palavra Característica da ação de Deus Escute isso Eu vou terminar Deus Não precisa mais do que um momento Para agir em seu favor Você sabe o que significa momento? Unidade indivisível do tempo Ninguém calcula o momento Cronômetro de fórmula 1 Você vê o cálculo de milésimos de segundos Momento ninguém calcula Isso aqui que eu acabo de fazer Isso aqui é calculado Se tiver um aparelho aqui Que consegue medir milésimos de segundo Vai dizer quanto tem aqui Momento não Momento é a unidade indivisível do tempo Ninguém calcula o momento Só para você entender Que Deus não precisa mais do que um momento Para operar qualquer milagre Para abrir qualquer porta Para te abençoar Vamos para a Bíblia Em Lucas 18 Todo mundo conhece a história Do cego de Jericó O cara está gritando Está berrando Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim Para a multidão Traz esse camarada aqui Que queres que eu te faça Eu quero ver Então veja ele viu Um momento Você lembra da mulher cananeia Com a filha endemoniada A mulher vem gritando Atrás de Jesus Você já conhece a história A Jesus dá-lhe uma sacudida Com força Em cima dela Ela diz Não Migalha cai da mesa Do Senhor para os cachorrinhos Mulher grande é a tua fé Seja feito conforme tu crê Diz a Bíblia Que naquela mesma hora A sua filha ficou curada Mas tem algum irmão aqui Diz assim Pastor com todo respeito ao Senhor Eu não vi a palavra momento Em nenhum dos dois casos Você quer tudo muito explicadinho Então vamos lá Então eu vou citar um texto Como diz o carioca A casa vai cair Eu vou citar um texto Para acabar com qualquer dúvida sua Salmo 68 Versículo 4 Cantai a Deus Louvai aquele que vai sobre os céus Pois o seu nome é Já Exultai diante dele com louvores Como é que é o nome de Deus? Repete Como é o nome de Deus? É uma abreviatura de Jeová É o Deus que age no momento Então escute o que eu vou te falar Eu vou terminar a minha palavra Eu vou falar de coisas aqui Eu vou falar de coisas aqui Que eu tenho certeza Que mesmo falando em tese Eu vou atingir a vida de muita gente aqui Então preste atenção Eu vou liberar aqui alguma coisa Que eu vou falar E os exemplos que eu vou citar Não vou citar todos Porque não vai alcançar todo mundo Mas vai alcançar alguns aqui Agora todas as vezes Eu vou pedir para você repetir o já Quando eu baixar a minha mão Então quando eu baixar a minha mão Minha mão chegar aqui Eu quero que a igreja diga já Vamos treinar então? Vamos lá? Já Povo inteligente é fogo Mais uma vez Só quando a minha mão descer até aqui Vamos lá mais uma vez? Já Então escute o que eu vou te falar Para você entender o Deus que é já O Deus que não precisa mais de um momento para agir Está lá a irmã Casada com Brutamonte Filho do inferno Mal Perverso Enche a cara Quebra tudo dentro de casa E está lá a irmã orando Um ano Dois anos Senhor salve esse homem Aí chega até alguma irmã e diz assim Largue-se miserável minha filha Deus vai te dar outro Falando Não Não É esse Eu vou ver esse homem lá na igreja Quatro anos Cinco anos E o cara é estúpido E o cara é grosseiro E o cara é mau Um dia Deus age na vida desse homem E ó Ele é transformado pelo poder de Deus Ó Escute Algum irmão aqui tem um filho drogado Hã? E eu sei o que as drogas fazem Porque eu tenho sobrinhos na minha família Eu sei o que elas fazem Rouba coisa dentro de casa É uma mão de obra desgraçada Desaparece dias e volta sujo E você está lá Senhor Eu quero ver meu filho como obreiro Um ano Dois anos O cara envolvido com cocaína Com crack Com tudo que é porcaria Uma mão de obra desgraçada De vez em quando chega em casa quebrado E sanguentado E que bateram nele Traficante já prometeu que vai matar E você está lá Jesus salva meu filho Jesus salva meu filho Um ano Jesus salva meu filho Dois anos Hã? Jesus salva meu filho E de repente Deus Ó Ele é liberto Transformado Pelo poder do evangelho Hã? Talvez Algum irmão aqui Tem uma doença crônica Sabe o que é doença crônica? É aquela que não cura Não mata mas não cura É uma dor de cabeça Pastor Ô meu Jesus Já fui a tudo que é médico Dor de cabeça Dor de cabeça Terrível Dez anos com essa dor de cabeça Jesus me cura Tem que tomar um remédio Quando ela bate Essa enxaqueca Terrível Aí tem que tomar um remédio Para aliviar Mas daqui a dois, três meses Volta miserável de novo Aí o outro pastor Uma dor aqui Pastor Já fui tudo que é médico Tudo que é ortopedista E estou orando um ano Dois anos Três anos É uma doença Tem que tomar remédio Não mata Mas também não é curado Não mata Mas tem que fazer tratamento E aí um dia Deus olha e diz assim Já E te cura completamente Ou quem sabe Alguém aqui Ou tem em casa O médico disse Não dá Essa doença É pra morte Essa doença é câncer Essa doença Não tem escapatória Quem passa por ela Vai morrer Mas Deus manda te dizer Que ó Já O milagre vai chegar A cura vai chegar Oh aleluia O Deus que é J Está aqui essa noite Minha gente Eu não sei qual é o teu problema Pode ser um problema financeiro E Deus Ó Já Abre uma porta pra você Eu não sei se é uma crise conjugal E Deus Ó Já Abre outra porta pra você Eu não sei se é perseguição Eu não sei se é angústia Eu não sei se é depressão Eu não sei qual é o problema Mas uma coisa é o Senhor Já Deus opera o milagre Deus traz a resposta Deus faz o que ninguém pode fazer Como é o nome de Deus Já Repete mais uma vez Já Quanto tempo Deus precisa pra fazer alguma coisa Já Deixa eu dizer uma coisa pros crentes aqui Você sabia que os crentes Quando desistem alguma coisa Tem até classe pra desistir Eu vou te mostrar como é que os crentes desistem alguma coisa Já entreguei tudo na mão de Deus Quando tu vê um crente falar que entregou tudo na mão de Deus Ele está dizendo assim Deus mata Dá vida Salva Vai levar pro inferno Faz o que quiser Chega Eu não oro mais Faz isso não Faz isso não Continua lá pelejando Continua falando com Deus Continua orando Ainda não tem resposta Deus ainda não falou Deus ainda não respondeu Ei O Deus que é Já A qualquer hora vai se manifestar A qualquer hora a porta vai abrir A qualquer hora a promessa vai se cumprir A qualquer hora o milagre vai chegar Porque Deus é Já A igreja de pé por favor Se você está na presença do Deus que é já Não precisa sair já daqui não Aleluia Aleluia O culto já vai terminar Eu quero a sua atenção Eu não conheço as pessoas que estão aqui Mas eu queria fazer um convite para duas classes de pessoas que estão aqui Somente essas Com todo respeito e carinho Se você não estiver incluído Nessas classes Nessas classes de pessoas que eu vou falar Fique no seu lugar Porque tem gente Que não pode ver um pastor fazendo um convite para ir na frente Que vai Porque tu está indo Ele chamou Vou Não estou te chamando não Eu vou dizer quem eu estou chamando para vir aqui à frente Eu só quero orar Por essas duas categorias de pessoas E evidente que eu só vou orar Porque a decisão é sua Porque nem Deus toma essa decisão Porque ele respeita o livre arbítrio Você é senhor da sua decisão Você dá conta dela Mas quem decide é você Eu quero convidar você que entrou aqui nesse lugar Você pode ser uma pessoa sincera Uma pessoa que tem fome da verdade A verdade não é a minha religião Não é a minha igreja A verdade é Jesus Ele é a verdade que liberta e transforma Você não está precisando de uma religião Você está precisando de ter um encontro pessoal Com Cristo vivo Com Deus que é já Que pode te perdoar Que pode te salvar Que pode te levantar Que pode te transformar A segunda categoria de pessoas É gente que conhece o Evangelho Foi até criado na igreja Sabe tudo que eu estou falando Mas você está caído Não estou falando de fraco Não vem aqui na frente Eu estou fraco Vai ler a Bíblia Vai orar Jejua Vem para a igreja Evangeliza Vai virar uma bala Não estou falando de fraco Eu estou falando de caído Eu estou falando de gente Que está afastada Foi Deus Que te trouxe aqui Deus quer te restaurar Você está reclamando de que? Está botando culpa em quem Para se afastar? Lamentações 3,39 Diz Do que se queixa o homem A não ser Dos seus próprios pecados Não fique arrumando Um bode expiatório Porque você se afastou Volte Sabe por que? Eu não sei se Deus Vai te dar uma outra oportunidade Eu não sou Deus Mas eu te garanto Que Ele está te dando Aqui e agora Nesse lugar Se tem alguém aqui Que quer realmente Entregar a sua vida a Cristo Se tem alguém aqui Que realmente Quer voltar A casa do Pai Eu quero orar por você Que é a única coisa Que eu posso fazer Com essa igreja Eu quero convidar você A pedir licença Onde você estiver O pessoal vai sair da frente Vem aqui à frente Sabe por que eu estou te chamando Aqui na frente? Porque um dia eu também Vim à frente Eu quero convidar você Para sair daí De onde você está E eu sei que tem gente aqui Só que ninguém vai te pegar Pelo braço Ninguém vai te puxar Porque a decisão É pessoal Venha Isso Venha Venha Deus quer agir na sua vida Como você nunca pôde pensar Nem imaginar Venha Está faltando você Meu filho Está faltando você Há uma voz Aí no seu coração Não é a minha voz É Deus Não é a minha voz É Deus Deus está falando aí O seu coração Essa é a hora Esse é o tempo Esse é o dia Você quer? Venha Eu vou dar mais um minuto E vou orar Deus quer agir na sua vida Deus quer agir na sua vida Eu não sei Em que é que você está envolvido Eu não sei Venha Deus tem coisas para fazer Meu querido Olha Escute o que eu vou dizer para vocês Aqui Escute Tem gente aqui Sabe por que você não morreu Eu vou te dizer o que você sabe Sabe por que você ainda não morreu Porque tem uma oração de alguém da tua família que está lá diante de Deus Para que essa oportunidade aqui hoje Você pudesse voltar para Jesus Agora não brinca com isso não meu filho Você sabe o que eu estou falando Porque Deus já te deu sinais Deus já te deu sinais Volte Volte Não fica tentando saber como é que Deus vai fazer Ele é Deus Ele sabe Ele age Ele quer que você se entregue Ele quer que você volte E deixa com Ele Ele sabe agir Ele sabe abrir portas Ele sabe remover do teu caminho Aquilo que pode te destruir Eu quero orar por você Eu vou orar por essas pessoas aqui Mas eu sei que Deus está falando da gente aqui Eu sei que Deus está falando da gente aqui Aleluia 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 Eu vou terminar a minha palavra e vou orar por essas pessoas E vou deixar uma palavra aqui Eu tenho até medo de falar Mas tem que falar Nunca diga Que Deus não te deu uma oportunidade Porque te deu hoje aqui nesse lugar Se Ele vai te dar outra Eu não sei Porque eu não sou Deus Mas que Ele está te dando agora Eu tenho plena convicção Aleluia 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 Estende a mão em direção a esses amados aqui Fale com Deus, diga Jesus, entre na minha vida Perdoe meus pecados É Deus que pode agir Senhor, eu entrego essas vidas nas tuas mãos Eu declaro que elas são tuas Manifesta o teu poder Age na vida dessas pessoas Eu declaro que você é de Jesus Eu declaro que o Senhor te perdoa Eu declaro que o Senhor te levanta Eu declaro que o Senhor te restaura Eu declaro que você é bênção Eu declaro a sua vitória Em nome de Jesus Amém e amém Existe um Deus no céu Que a letra do papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar o inimigo Pega as suas mãos e diga quem Ele é Jeová Deus de vida De vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Ele vai mudar Vai mudar A tua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o seu O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus Os deuses Meu irmão Aleluia! Oh, esse é o Deus Os deuses Amém